da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Excelentíssima Presidente Carmen Lúcia, excelentíssima Ministra Rosa Weber, nas pessoas de quem saúdo os demais integrantes da mesa, os colegas expositores. Acerca do aborto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pronunciou-se de maneira absolutamente inequívoca por diversas ocasiões, reiterando, abre aspas, sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana desde a sua concepção até a sua morte natural. E condenando, assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil. Fecha aspas. Pela limitação do tempo, quero fazer apenas quatro breves colocações. Primeira colocação. Esta audiência não se presta para o fim a que foi convocada. Presta-se apenas para legitimar o ativismo nessa corte. Está-se fingindo ouvir as partes, mas, na realidade, o que se está fazendo é legitimar o ativismo que virá em seguida. A prova disso é que os que defendem o reconhecimento do aborto como direito tiveram bem mais do que o dobro do tempo e bem mais do que o dobro de representantes do que os que defendem a posição contrária. Isso não respeita o princípio do contraditório que está expresso na Constituição Federal, cujo artigo 5º, inciso 55, estabelece que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório, a igualdade das partes no processo e a ampla defesa. Esta audiência, ao contrário, é parcial. A própria maneira pela qual está sendo conduzida viola a Constituição. Segunda colocação. A ADPF 442 sequer deveria ser aqui processada. Deveria ter sido indeferida de plano e imediatamente. A petição inicial é inepta porque a Lei 9.882, barra 99, que é a lei que rege as ADPFs, estabelece como requisito essencial para o processamento que a petição inicial venha instruída por controvérsia. O artigo 1º da mencionada lei estabelece que, abre aspas, caberá arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo. O artigo 3º estabelece que, abre aspas, a petição inicial deverá conter a comprovação de existência de controvérsia relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Fecha aspas. Ora, é fato evidente que desde 1988 nunca houve controvérsia alguma sobre a constitucionalidade da norma impugnada. A controvérsia foi artificialmente fabricada no voto do habeas corpus 124.306 redigido pelo ministro Barroso, ex-advogado de organizações que defendem a despenalização do aborto. Até o voto, não havia em qualquer obra de direito constitucional ou penal nenhum registro de suspeita de inconstitucionalidade da norma. Terceira colocação. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar. E neste caso, já não estamos nem mais falando em legislar, mas em usurpar o poder constituinte originário. O artigo 5º da Constituição estabelece que a inviolabilidade do direito à vida é cláusula pétrea. E seu parágrafo 2º estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ou seja, proíbe qualquer interpretação restritiva dos direitos consignados neste artigo, inclusive o direito à vida. As únicas restrições ao direito à vida são aquelas estabelecidas no próprio direito, no próprio texto da Constituição. Portanto, nem o Congresso poderia diminuir esses direitos, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Por esses motivos, tanto esta audiência pública quanto este processo não são legítimos. Quarta colocação. A Comissão Episcopal da Pastoral Familiar da CNBB, em artigo publicado na última sexta-feira, analisou os discordantes números aqui apresentados sobre as estatísticas do aborto. Esses números acabaram se tornando a base de quase todas as apresentações da audiência da sexta-feira. Dezenas de representantes de organizações falaram em um milhão de abortos por ano e de 500 mil abortos por ano. A professora Débora Diniz disse explicitamente que o número anual de abortos calculados no Brasil é de 503 mil por ano. Disse também que as pesquisas constataram que metade desses abortos passam por internações na rede hospitalar. Isso daria cerca de 250 mil internações, o que conferiria com os dados do SUS. Ora, os dados do SUS apontam haver 200 mil internações por aborto por ano. A estimativa dos médicos experientes é que destes, no máximo 25% seriam por abortos provocados. Numerosas pesquisas apontam valores entre 12% e 25%. Em 2013, o IBGE estimou que o número de abortos naturais corresponde a sete vezes o número de provocados. Tomando um já provavelmente superestimado valor de 25%, deveríamos concluir que se houvesse no Brasil 250 mil internações por abortos provocados, deveria haver entre 1 milhão e 1 milhão e meio de internações totais de abortos e não apenas 200 mil. Além disso, os livros de obstetrícia e patologia afirmam que o número de abortos naturais ocorridos em sua maioria no final do primeiro trimestre é cerca de 10% do número de gestações, a maioria dos quais passam pelo SUS. Se as internações por abortos fossem 1 milhão ou 1 milhão e meio, o número de nascimentos no Brasil deveria ser 10 vezes maior. Nasceriam no Brasil entre 10 a 15 milhões de crianças por ano, mas só nascem 2 milhões e 800 mil. A realidade é que dos 200 mil abortos atendidos pelo SUS, no máximo, 50 mil são abortos provocados, provavelmente bem menos. Então, no máximo, há 100 mil abortos provocados por ano no Brasil. Os números que foram aqui apresentados são 10 ou mais vezes maiores do que a realidade. Toda esta inflação é para poder concluir que onde se legalizou a prática, realizaram-se menos abortos do que no Brasil. Mas na Alemanha se praticam 120 mil abortos por ano. A Alemanha possui apenas 80 milhões de habitantes. Se a Alemanha tivesse 200 milhões como o Brasil, ali haveria 300 mil abortos por ano, três vezes mais que o Brasil. Na Espanha se praticam 100 mil abortos por ano. A Espanha tem apenas 45 milhões de habitantes. Se possuísse 200 milhões, ali se praticariam 400 mil abortos por ano, quatro vezes mais que o Brasil. Os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes e 900 mil abortos por ano. se tivessem 200 milhões de habitantes, praticariam 600 mil abortos por ano, seis vezes mais que o Brasil. O Reino Unido tem 60 milhões de habitantes e 200 mil abortos por ano. Se tivesse 200 milhões de habitantes, praticaria 700 mil abortos por ano, sete vezes o número do Brasil. A Suécia tem 10 milhões de habitantes e pratica 40 mil abortos por ano. Se tivesse 200 milhões de habitantes, praticaria 800 mil abortos, oito vezes mais que o Brasil. A Romênia, de que tanto se falou aqui, possui 20 milhões de habitantes e pratica 90 mil abortos por ano. Se tivesse 200 milhões, faria 900 mil abortos por ano, nove vezes mais que o Brasil. A China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e 7 milhões e 400 mil abortos, se tivesse a população do Brasil, faria 1 milhão e 200 mil abortos por ano, mas isto é 12 vezes o número do Brasil. A Rússia possui 140 milhões de habitantes e 1 milhão e meio de abortos por ano, isto é 23 vezes mais do que no Brasil. Em todos estes países, o aborto foi legalizado. Praticam até 3 a 23 vezes mais abortos que o Brasil. Se examinarmos as estatísticas de outros países de que temos dados confiáveis e onde o aborto está legalizado, como a Geórgia, Cazaquistão, Cuba, Estônia, Hungria, Ucrânia, Islândia, Dinamarca, Noruega, Turcomenistão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, França, Israel, Grécia, Portugal, Finlândia, África do Sul, Bélgica, Lituânia, Japão, Itália, Tauã, Suíça, Uzbequistão, Canadá, Austrália, Holanda e outros, obteremos dados em todos os semelhantes. A conclusão é que, exatamente ao contrário do que foi sustentado aqui pelos que estão interessados em promover o aborto, quando se legaliza o aborto, o número de abortos aumenta e não diminui. É no primeiro mundo onde se praticam mais abortos e não no Brasil. Por favor, não mintam para o povo brasileiro, não subestimem a democracia. Democracia não é somente voto. Os brasileiros estão vendo o que está acontecendo aqui, sabem o teatro que está sendo armado e sabem como fazer valer seu papel no regime democrático. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos